Música 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 E o segundo era cantar Porquesta Brunzano E é um presente de Júlia Obrigada Nós que agradecemos A gente Que escoa um pouco Um bebo no chão Mas e a irreverência assim Na noite do frágil Brasil Que sonha Com a volta do mundo Com tanta gente querida Com a volta do dia Que te chora A nossa pátria A gente Chora Maria Se glória Se o sol O Brasil Mas sei Ah eu sei Que o amor aceito Gente Não há Não há de ser Índio Mentir Mas pela Estrela Saída Eu sou Na roda Não há de ser No lugar E a cada Posso Nessa Pode ser A esperança é o que busca Sabe que o jogo de toda a tinta Tem que continuar Mas sei Eu sei que o amor assim por gente Não há de ser Mutilmente A esperança E dança Da nossa vontade de sofrer E a cada passo Dessa linha Hoje se machuca A esperança É que o que sai Sabe que o jogo de toda a tinta Tem que continuar A esperança É que o jogo de toda a tinta É que o jogo de toda a tinta O que sai Que o jogo de toda a tinta Tem que continuar